Atenção, atenção, crianças! Vocês conhecem a história do anjinho que roubou meu coração? Ah, então vão responder comigo, vamos! Agora eu quero saber quem é que vai me ajudar a montar um monte de pesquisa e brilhante na minha rua! Vem me ajudar, vem! Vamos lá! Atenção, atenção, crianças! Atenção, atenção, crianças! Emotions and potions and excels and spells Strange creepy crawlies and sweet chocolate smells Is this a dream or a strange kind of bird here? Margeal, hard world, a woolly blue, oh, oh! Big bad baby is a woolly blue, big bad baby is a woolly blue, big bad baby is a woolly blue... Atenção, atenção! Atenção, atenção! Atenção, atenção!